Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Diretora Fernanda, a senhora acha ético a Câmara de Vereadores de Itapos gastar mais de 50 mil reais somente em diárias nesses primeiros seis meses do ano? Ético não é, mesmo estando perante a lei, pode ser, não tem problema nenhum. Só que eu acho o seguinte, que cada vereador sabe de si, sabe o que é importante, quais os cursos que vão acrescentar conhecimentos. Inclusive eu, este ano já fiz um, que eu achei que foi muito válido, me acrescentou bastante, aprendi bastante coisas. E os demais vereadores, eu acho que assim, eles sabem o que é importante, o que não é. Então, acho que está na cabeça de cada um avaliar o que é mais importante de fazer os seus cursos. Então, não sou eu que vou dizer, ó, fulano vai ter que fazer tantos cursos. Não, cada um sabe de si e sabe o que vai lhe acrescentar para seu conhecimento. É isso que eu penso. 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 É isso que eu penso.